E nós começamos com uma notícia boa, que é a esperança para pacientes com esclerose múltipla. Um estudo revelou que um vírus que circula no meio da população seria um gatilho para a doença que, no Brasil, atinge quase 40 mil pessoas. Agora, o próximo passo é pesquisar uma maneira de combater esse vírus, como mostra a reportagem de Elane Cortez. Parecia que o chão tinha aberto. Eu pensei, gente, acabou. Começou o meu fim. Fiquei em silêncio por dentro. Aí depois veio, o que eu vou fazer agora com isso? Você acorda no começo, principalmente, do diagnóstico, de manhã, e fala, eu tenho esclerose múltipla. Um diagnóstico ainda misterioso para muita gente. E olhei, esclerose múltipla, o que é isso? Esclerose múltipla, múltipla. Múltipla é muita coisa, é muito gigantesco, é muitas possibilidades. Dá medo, muito, ainda mais quando não tem explicações concretas sobre a doença. É tudo um pode ser, pode ser. Sem prevenção e sem cura, a esclerose múltipla afeta mais de 2 milhões e 300 mil pessoas no mundo. O tema ficou mais conhecido quando famosos revelaram sofrer da doença. Primeiro, Cláudia Rodrigues. Recentemente, outra atriz, Ana Beatriz Nogueira. Quase 40 mil brasileiros têm a doença que muita gente sequer imagina o que é. Ah, eu não sei. Eu não lembro o que é. Esclerose múltipla, eu não sei. Eu tenho amigas que têm, mas eu não sei. Não conheço. Quase metade da população desconhece. A esclerose múltipla afeta o cérebro e a medula espinhal. Células do nosso próprio sistema imunológico provocam um ataque inflamatório na bainha de mielina. Uma capinha que reverte as fibras nervosas, responsável pela transmissão dos impulsos. Os sintomas dependem das áreas mais afetadas. Os mais comuns são alterações visuais, geralmente a perda da visão de um olho. Também alterações da sensibilidade do corpo, como, por exemplo, dormência, fumigamento. Geralmente numa perna, num braço ou nos quatro membros. Ainda pode ocorrer o descontrole urinário e intestinal, visão dupla com desequilíbrio, dores faciais, fadiga e cansaço desproporcional às atividades, desatenção, redução da velocidade do pensamento e desorganização funcional. Por quanto tempo eu vou ter qualidade de vida? E todos esses questionamentos foram surgindo, né? A última pesquisa sobre o assunto mostrou que 55% das pessoas acreditam que esclerose múltipla é um problema de memória. E 46% acreditam que o sintoma mais comum é dor de cabeça. É assim também entre os pacientes no início. Pra mim, naquela época, não tinha nada. Eu tava só com uma tontura e problema de visão. Nem a medicina entende ainda muito bem a respeito, né? Tem muita coisa a se aprender sobre a esclerose múltipla. No último dia 12, uma revelação sobre a esclerose múltipla entusiasmou especialistas de todos os países. Uma pesquisa inédita no mundo confirmou que há anos vem sendo estudado pela comunidade científica. Uma notícia que coloca os pesquisadores em alerta e aumenta a perspectiva de tratamento para os pacientes. Os médicos já falam, inclusive, em prevenção. Foi comprovado que o gatilho para a esclerose múltipla em pessoas com predisposição genética para a doença é um vírus comum que circula no meio da população. Um vírus universal, presente comum da gente encontrar, mas que tem um impacto muito importante no sistema imunológico. Quem vai determinar se vai desencadear uma ou outra doença uma vez que esse vírus entra no organismo é a genética do paciente. O vilão é o Epstein-Barr vírus, um vírus da família da herpes que também já foi chamado de vírus do beijo. Ele é transmitido por via oral ou compartilhamento de objetos pessoais em contato com a saliva infectada. Sempre se suspeitou a presença desse vírus como um gatilho para a doença. É a relação epidemiológica mais forte até hoje. Mas não se encontrava essa relação dos vírus, das células imunológicas, principalmente os linfócitos tipo B, e as lesões. A publicação do artigo foi numa revista científica. A pesquisa é americana. Foi desenvolvida pela Universidade de Nebraska em parceria com pesquisadores dos Emirados Árabes. 1.055 amostras de análise de DNA e partes de tecido cerebral foram coletadas por biópsia de um total de 101 pacientes e também de um grupo que não tem a doença. A análise encontrou fragmentos do Epstein-Barr no cérebro de 90% dos pacientes de esclerose múltipla. O contato humano com o vírus que desencadeia a esclerose múltipla é muito comum e acontece na infância. Quando a esclerose múltipla aparece cedo, a chance da doença afetar de forma mais agressiva aumenta. A criança que começou aos 10 anos, quando ela chegar aos 30, talvez ela esteja pior do que um adulto que começou com 25 anos. Então, assim, logicamente o acúmulo de lesões pode, logicamente, ter um pior prognóstico. Apesar da maior incidência de casos ocorrer em mulheres entre 20 e 40 anos, a esclerose múltipla aumentou em outras faixas etárias, independentemente do sexo. Aumenta a incidência em idades mais jovens, crianças, em torno de 10 anos, 15 anos, e em pessoas de uma idade um pouco maior do que 40 anos, então 50 até 60 anos de idade, a gente tem visto. Este neuropediatra trata de 20 crianças no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele alerta. 10% ocorre na infância, sobretudo nos adolescentes, tá? Abaixo dos 10 anos pré-cubertal, né? É bem menos frequente, mas assim, na faixa do adolescente há uma incidência maior. Às vezes passa despercebido, principalmente queixas como de alteração de sensibilidade, ah, observa-se, de repente melhora, e não procura um atendimento. Aconteceu com Ana Carolina. Na época, a mãe não desconfiou. O primeiro surto, quando nós nem imaginávamos que era a esclerose múltipla, foi aos 13 anos. Ela teve uma adormência no braço esquerdo e ficou assim por alguns dias. Aos 15, a confirmação chegou. Mas é assustador, viu? É uma notícia que se a gente pudesse, não ouviria. Quanto mais cedo, maior o desafio. É bem complicado, porque assim, eu tenho um namorado e eu não sei se ele vai ficar comigo, se caso eu fique entrevada, tipo, numa cadeira. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? E eu tenho medo. Vanda também teve indícios da doença na adolescência. 20 anos antes de eu ter o diagnóstico, eu já tinha muitos sintomas. Só que nunca ninguém deu sinal. A relação entre o vírus que infecta a maioria das crianças e a doença incurável, e em alguns casos progressiva, desperta uma expectativa. Isso abre para nós uma perspectiva de pesquisa e intervenção de tratamento muito maior, quem sabe até de prevenção. Então eu acho que é um ponto de virada. Pode ser o início da descoberta de um antídoto para a esclerose múltipla. Uma vez tendo reprodutibilidade desses dados, abre-se uma perspectiva muito maior para a intervenção de tratamento. A doença impacta a economia do planeta, já que afeta a fase mais produtiva da vida. Quem se depara com a esclerose múltipla tem medo de fazer planos. Será que eu vou conseguir terminar tudo? Será que eu não vou ficar toda atrofiada? Aí você tem que entrar em tratamentos psicológicos, né? Junto com o médico, junto com a medicação. E você trabalhar, eu aprendi que é um dia de cada vez. A pessoa vive numa... como uma corda no pescoço. Uma vez diagnosticada, fica... é imprevisível qual vai ser a evolução ao longo do tempo. Na forma mais clássica da doença, que corresponde a 85% dos casos, a esclerose múltipla é remitente e recorrente. Significa que podem ocorrer surtos repentinamente, com intervalos variáveis. E às vezes, com sequelas. A incerteza é a parte dolorosa. Quanto antes iniciar o tratamento, melhora a qualidade de vida. Eu tenho uma vida. Eu convivo com meus pais, tenho namorado, terminei a faculdade de psicologia. Sou psicóloga, faço exercícios, principalmente pilates. A minha preocupação na época que eu tive o diagnóstico, eu tinha duas filhas. Uma entrando na adolescência, a outra na infância. E como será? Como eu vou viver? Como se eu vou cuidar? Se eu vou ver casar? Se eu vou ter filhos? E quando eu for vó, se eu vou cuidar da criança, hoje tudo isso acontece numa delícia de vida. Há formas mais brandas e mais agressivas da doença. Mas, de um modo geral, quem convive com a esclerose múltipla descobre que cuidar do corpo e da mente é essencial para enfrentar as incertezas. Eu não tenho sintoma. Eu vivo uma vida completamente normal. Três, quatro... Luiz é outro exemplo disso. Ele convive há dez anos com a esclerose múltipla. Aos 44, pai de três filhas. Quem vê o lutador de jiu-jitsu nem desconfia que até hoje já foram mais de 434 injeções só para voltar à rotina. Assim que eu descobri, é assustador, ainda mais eu que na minha cabeça sou um atleta, né? Descobri que tem uma doença dessa. Só que com o passar do tempo, com o tratamento e a dedicação, eu vi que o jiu-jitsu principalmente me ajudou e muito a provar para mim todos os dias que eu estou bem. tanto mentalmente como fisicamente. A última descoberta da medicina foi uma vitória. A luta para sobreviver, apesar da esclerose múltipla, sempre continua. Eu já sou um campeão, eu já sou um vencedor. A vida que segue. E muitos anos virão ainda.